Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Além do Enem. No capítulo de hoje, a gente vai conversar sobre as Universidades de São Paulo. Vamos lá? Bom, as Universidades de São Paulo, elas têm vestibulares próprios e vários deles estão com as inscrições abertas. Mas antes da gente falar sobre cada uma delas, vamos esclarecer algumas coisas. No estado de São Paulo, a gente tem algumas Universidades Federais e algumas Universidades Estaduais. Bom, com relação às Universidades Estaduais de São Paulo, a maior parte delas tem vestibular próprio ou associado a entradas por meio da nota do Enem-SISU. Sendo assim, se você fizer os vestibulares das Universidades de São Paulo, você vai aumentar consideravelmente as suas chances de aprovação. Bom, vamos conhecer algumas dessas Universidades. A primeira e a mais conhecida Universidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é a USP, a Universidade de São Paulo. A USP, o processo de seleção dela, é por meio da prova da FUVEST. Pois é, nesse ano de 2019, o vestibular da FUVEST está marcado para o dia 24 de novembro. Bom, aí você vai virar para mim e vai dizer, Edgar, mas onde eu faço a prova? Em várias cidades de São Paulo. A prova está marcada em cidades, em todo o estado de São Paulo e você pode escolher em qual cidade você vai prestar. Bom, as inscrições começam agora, no dia 12 de agosto, na verdade já começaram, e vão até o dia 20 de setembro. Então, se você pretende fazer o vestibular da USP, entra lá no site da FUVEST, faz sua inscrição. Outra Universidade Paulista que a gente precisa prestar atenção é a Unicamp. Pois é, a Universidade de Campinas é uma universidade estadual e esse ano ela está com as inscrições abertas até dia 6 de setembro. Bom, a prova vai ser aplicada no dia 17 de novembro. A primeira fase, no dia 17 de novembro, e a segunda fase, no dia 12 e 13 de janeiro. No caso da Unicamp, a prova é aplicada em Belo Horizonte. Portanto, bem fácil para a gente que é aqui de Minas prestar a prova. Outro vestibular de São Paulo que a gente precisa dar uma atenção é o vestibular da Unesp. Bom, a Unesp, as inscrições estão abertas do dia 9 de setembro até o dia 7 de outubro. A prova da Unesp está marcada para o dia 15 de novembro, a primeira fase, e para o dia 15 e 16 de dezembro, a segunda fase. A prova da Unesp, você entra no site, faz a sua inscrição e escolhe em qual cidade você vai prestar a prova. Bom, outro vestibular de São Paulo que merece a sua atenção é o vestibular da Unifesp. Bom, o vestibular da Unifesp está com as inscrições abertas do dia 23 de setembro ao dia 25 de outubro. A prova está marcada por dia 12 e 13 de dezembro. Existem outras duas universidades estaduais em São Paulo, públicas e que têm cursos na área de Medicina e na área de Saúde, que são a FAMEMA e a FAMERP. Bom, a FAMEMA é a Faculdade de Medicina de Marília, já a FAMERP é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Essas duas universidades estarão com as suas inscrições abertas nos próximos dias. Portanto, verifique no site delas e faça a sua inscrição. Lembre-se, 2019 é o ano da sua aprovação. Um forte abraço. A gente se vê. Música 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 Música